Música Mamãe, seja bem-vinda a Mura Baby. Essa é uma das maiores lojas da América Latina e tem tudo para o enxoval completo do seu bebê em um único lugar. São mais de 3 mil metros quadrados de loja e não é à toa que mamães do Brasil inteiro vêm fazer as compras aqui porque é muito facilitado e muita variedade, né Adilson? Claro, são 3 mil metros quadrados, a loja é linda, quem vem se encanta. Aqui você encontra desde a roupinha, enxoval, menino, menina. Tem também puricultura leve e pesada, tudo para você, além de mais de 50 quartos para você fazer o enxoval do seu bebê. Vamos conhecer a loja? Vamos passear. Vamos lá. Olha isso mamãe, aqui no andar de baixo é de encher os olhos. Uma infinidade de roupinhas, são vários modelos para você montar o enxoval completo do seu bebê em um único lugar. Tem kit de berço com 10 peças, a partir de R$ 150,00 à vista no dinheiro. É claro, tem muitas opções de kits de berço, com mais peças inclusive. Tem várias estampas para os meninos, para as meninas, inclusive eles têm um ateliê próprio aqui que vai personalizar o kit de berço de acordo com a decoração do quartinho do seu bebê, fica sensacional. Agora o negócio é o seguinte, quero conversar com você. Aqui na Mura Baby, eles viajaram, fizeram várias pesquisas no mundo inteiro e reuniram aqui o que é de melhor, com o melhor preço e melhor qualidade. Tá em dúvida? Vai passear, vai pesquisar, eu tenho certeza que o enxoval completo do seu bebê você compra aqui na Mura Baby com facilidade e qualidade. Olha só os preços, shorts e mijão, a partir de R$ 2,20 à vista no dinheiro. Tem bode, liso e estampado, manga curta ou longa. E mijão com pé reversível e estampado, a partir de R$ 4,40 cada à vista no dinheiro, tá gente? Bode, mijão e suedine. Olha só o toque desse tecido, seu bebê confortável, a partir de R$ 6,15 à vista no dinheiro. E os estampados em suedine, tem bode, manga curta ou manga longa, tem mijão, banho de sol, a partir de R$ 8,80 à vista no dinheiro. E tem macacão estampado em suedine, a partir de R$ 11,40 à vista no dinheiro. Agora continua o seu passeio, a loja é enorme e o Adilson já tá lá te esperando. Onde você tá, Adilson? Já tô aqui, ó, junto com a clientela, os clientes olhando, porque essa loja é fantástica e eu passeando pela loja, tudo bem? Essa loja são mais de 3 mil metros quadrados, dois pisos, com o que há de melhor, do básico ao mais sofisticado. Vou dar exemplo, vem cá, eu vou mostrar aqui, olha que lindo esses aqui, esse conjunto, olha, detalhe em pérola, também Swarovski. Olha, realmente o que há do simples ao mais chique, elegante como esse, no melhor preço que existe no mercado. Não existe nada igual a Mura Baby, olha a quantidade, são mais de mil kit berços que você encontra aqui. E o melhor, a loja toda climatizada e você compra com conforto, porque conforto e rapidez, porque aqui é tudo setorizado. Olha, sair da maternidade, tem aqui um lado só feminino, você, mamãe, vai ter menino? Vem pra cá que tem o outro corredor só de sair da maternidade de menino, vai mostrando como é organizado e fácil de comprar aqui, com o melhor preço do Brasil. São milhares de produtos, como eu te falei, do básico ao que há de mais, o que há de requinte, você encontra tudo num lugar só com o melhor preço. Olha só as bolsas, kit de bolsa também você encontra, tudo, toalhinha, imagina só, o que você precisa em tudo numa loja só. Climatizada, com mais de 3 mil metros quadrados, dois pisos e fácil de comprar, é aqui. Agora a gente precisa saber, agora, aonde está a Fernanda, porque ela vem com mais novidade e preço. Lembrando que o melhor preço do Brasil aqui na Maria Marcolina é a Mura Baby. Vamos procurar onde você está, Fernanda? Sabe o que é legal? Aqui tem tudo pra deixar o quarto do seu bebê muito bem decorado. Esses quadrinhos é só uma pequena amostra de tudo que você encontra pra decoração do quarto do seu bebê. E essa daqui é uma das minhas partes favoritas. Olha esse paredão de bolsas, malas e frasqueiras. São tantos modelos, tantas estampas, que a mamãe fica com certeza na dúvida. Não é à toa, né? Que as mamães do Brasil inteiro vêm fazer as compras aqui na Mura Baby. Olha isso. É qualidade, é variedade. O interessante é que tem bolsas aqui com estampas que inclusive os papais podem utilizar, as mochilas. E isso fica super legal, né? Eles pensaram em tudo. Tudo mesmo. Inclusive em você, mamãe, no seu conforto, no seu estilo. Olha só essa parte que legal. Aqui as mamães vão se vestir muito bem, confortáveis. Tem aquela roupa que vai se adequar à barriga da mamãe. Tem o setor de lingerie com as melhores marcas do mercado. É isso mesmo. Aquelas de sustentação, pra amamentação. E também essa parte sensacional, gente. Olha isso. A mamãe chique, elegante na maternidade. E, gente, é qualidade pra você, tá? Olha isso. É seda, seda pura, com renda. Tudo isso de várias opções de cores. E o mais legal de tudo, mamãe, ainda tem provadores. Isso é a Mura Baby. Eles pensaram em tudo mesmo. Tem grande quantidade pra você, variedade e preço muito bom. Agora, Adilson, onde que você tá? Fê, sabe onde eu tô? Eu tô no maior showroom da América Latina, em carrinhos expostos pra você. Olha a variedade que você encontra em você, mamãe. Eu sei que adoro escolher. Essa é a parte que toda mamãe e papai gosta de escolher. A cor, o jeito do carrinho. E aqui você encontra as maiores e melhores marcas de todos os tipos. Por isso que é o maior showroom da América Latina. Vem cá, qualquer tipo de carrinho que você precisa. Às vezes tem um carro pequeno. O teu porta-malha é pequeno. Você acha que não tem um carrinho que cabe no seu porta-malha? Você vai encontrar opções mais slim, sofisticadas, do mais barato ao mais sofisticado. Não importa. Aqui você encontra. Olha os tipos de carrinho que você nem imagina que tem. Aqui na Mura Baby você encontra. Aí você tem um mais confortável, mais fechadinho. De repente, uma cidade mais fria. Você tem esse aqui. Vários modelos pra você escolher. E lembrando, como tem o maior estoque da América Latina, você encontra o melhor preço aqui na Mura Baby. Não só carrinho. Você precisa do quê? De cadeira pro seu carro também. Essas bem confortáveis. Pra aquele soninho do seu bebê, mamãe, eu sei que você gosta. Menino, menina depende da cor. Tem cadeirinha de balanço e muito mais. E se a gente jogar pra cá, a parte de higienização. Aquela parte de mamadeira, chupeta, mordedores. O que há de novidade no mercado. Agora, voltando, olha só essa cadeira de balanço. Pra eu te falar, o que há de mais sofisticado no mercado, você encontra aqui. E aqui nessa parte de mordedores, chupeta, mamadeira, toda a parte de higiene do seu nenê, você encontra. Saiu um lançamento no mercado, você encontra na Mura Baby com o melhor preço. Como eu falei lá, tudo numa loja só, são 3 mil metros quadrados de loja pra você comprar com o melhor preço. E daí você vai pra casa feliz da vida com a melhor compra pro seu bebê, né, mamãe? E você, Fê, onde você tá agora? Pra você, mamãe, que busca o melhor pro quarto do seu bebê, aquele luxo, aquela realização do seu sonho, é a Mura Baby. São mais de 50 quartos montados e decorados. Um mais lindo que o outro e tudo personalizado do jeito que você sempre quis. São muitos temas, o que há de melhor no mercado moveleiro, você encontra aqui. Olha só que legal, inclusive tapetes personalizados. É, o tapete do tamanho que você quiser, do modelo que você desejar, inclusive com o nome do seu bebê. Sensacional! São as melhores marcas de móveis do mundo. 100% MDF, madeira maciça. E olha que interessante, tem uma fábrica aqui que vai personalizar, inclusive, a cor da madeira dos móveis do quarto do seu bebê. Olha isso, são mais de 60 cores pra você escolher. E o melhor, gente, tudo que você está vendo, está à venda. Quadros, papel de parede, lustres, cortinas e muito mais. Eles têm uma sala de projetos aqui, com arquitetos de plantão. Eles vão desenhar o quarto do seu bebê de acordo com o seu sonho. Tudo personalizado do jeito que você sempre quis. É o que há de melhor, gente. É a Mura Baby. E não acabou, tem muito mais. O Adilson continua o passeio. Fê, estou aqui, olha só que lindo esse de ursinho. Estou em mais um dos quartos que você encontra aqui na Mura Baby. Inclusive, qualquer gosto que você tem, mamãe, você consegue fazer o quarto ideal que você tanto sonhou. Se você é clássico, eu adoro o clássico. Olha que lindo os berços que você encontra. Daí você fala, mas é só o berço, não. Tudo que você vê de decoração aqui, você pode comprar. Olha como combinou o lustre com essa decoração desse quarto. Você pode comprar o lustre também, exatamente. E outra coisa legal é que eles entregam em qualquer lugar do Brasil. Você vai comprar, atenção você, de qualquer lugar do Brasil. Que está assistindo, vem até a Mura Baby. Gostou do quarto? Compra, que eles entregam na porta da sua casa. Vem cá. Esse aqui é bem clássico. Eu gosto, olha só, azul e branco. Lembra muito Mônaco, né? Chiquérrimo esse quarto aqui. Esse luz também ficou bacana. E de repente você gostou só de uma almofada? Não tem problema, você pode comprar só almofada. Daí você fala, Adilson, mas eu gosto de linhas mais retas. Ou então um quarto mais claro. Olha esse azul, que maravilhoso que está. E também ele é uma mistura do neoclássico, né? Aquele papel de parede é bem... E vem pra cá, vem mostrar. Eu quero mostrar a maior variedade de quartos que você encontra. Essa aqui é uma linha bem moderna. Linha clássica. Está ali um exemplo hotel, mas pode ser qualquer nome. Eles vão fazer tudo o que você precisa. E se você não achou um quarto dos seus sonhos e tem um projeto, tem uma ideia na cabeça, traga pra cá que eles vão fazer o quarto do jeitinho. É só trazer o seu projeto, a sua ideia, que eles vão fazer. Esse aqui então é um pastel também muito bacana. Serve pra menino, serve pra menina. E lembrando que eles vendem tudo o que está na loja, tá bom? E entregam na porta da sua casa com o melhor preço. Vem cá, vamos mostrar mais pra menina. Esse aqui, rosa, rosê. Olha o papel de parede. Eles fazem o projeto inteiro pra você. Uma loja como você nunca viu. É a Moura Baby. Tem mais pra você conhecer. Gente, adorei gravar aqui, Fê. É um verdadeiro passeio. Te convido a passear na Moura Baby, porque não existe uma loja dessa nunca vi. Acho que no mundo, de tanto que você encontra aqui, os produtos que você procura num lugar só. Lembrando que é aberto de domingo a domingo. Acompanhe nas redes sociais. Fantástico, Fê. Sensacional. Essa mega loja tem duas entradas. Uma pela Maria Marcolina 118 e na Visconde de Abaeté 63, que fica coladinho no estacionamento, que é conveniado. Como a Dilson já disse, essa loja abre de domingo a domingo. E olha, vale muito a pena a sua visita, mamãe. Vem passear.